Você, eu tenho muito orgulho de você, cara. Tópico polêmico agora. Pedro Scooby ganhou a prova e garantiu a sétima liderança dessa temporada. Mas ao entrar no quarto do líder, se deparou com uma surpresa nada agradável. Pô, de novo tem falta de criança, mano! Não tem? Não! O de novo a qual Scooby se refere foi o anjo que o surfista ganhou semanas atrás. Na época, seus filhos Dom, Ben e Liz não apareceram no tradicional vídeo exibido ao vencedor da prova. Cheguei, papai! Canal! Luana sem freio! Logo após o episódio do anjo, Luana Piovani foi às redes explicar a ausência dos três filhos do casal. Seguinte, não vai ter a imagem dos meus filhos no negócio do anjo aí, porque a autorização era praticamente vitalícia para mais umas cinco vidas. e utilização de imagem, mesmo se o Pedro saísse, nananã. E aí, gente, é o seguinte, eu nunca me submeti à grande empresa, não é verdade? Não vou agora submeter os meus filhos, eu estou fazendo o meu papel maravilhoso de mãe, que, aliás, é o meu melhor papel. Dentro da casa, um pouco depois, Scooby voltou a falar do assunto, agora em um tom mais conformado. Está bom, está bom, são meus filhos para o resto da vida, mano. Não tem essa. E, às vezes, é bom proteger também. Eu acho que já tive essa conversa com a Luana sobre isso. Piovani ainda não declarou se foi ela que proibiu os filhos de aparecerem nas fotos. Mas a internet suspeita que sim. Tanto é que os fãs do programa estão criticando a atriz e ainda apontaram hipocrisia de Luana, já que nas redes sociais dela, o rosto de Dom, Ben e Liz, são expostos o tempo todo. E aí, fofocalizantes, o que vocês acham dessa polêmica? Luana está certa ao proteger os seus filhos? Ou ela está pesando um pouco a mão e afetando Scooby também? O Adiru não tem falta das crianças, mano. Não tem? Não.